e aí beleza galera mais um vídeo do canal e hoje eu tô trazendo para vocês mais um vídeo de minecraft pocket eu vou estar ensinando como se registrar em um serve um dos melhores servem que tem para minecraft life bot um dos melhores mesmo então tem muita gente com dificuldade para tá se registrando nesses servem então vou estar ensinando nesse vídeo aqui e esse servem que eu vou estar passando para você vai estar funcionando na 14 na 3.1 e na 3.2 que saiu agora ela é uma 14 mas tá rodando de boa essas outras duas versões vamos lá então você vai entrar lá na play store e vai digitar life bot vai aparecer esse barquinho coração entrou você vai estar instalando no meu caso instalei só entrar e vai vir aqui ó em registra ó vem aqui aqui vai tá pedindo o nome que você está usando lá no minecraft no meu caso se você tiver com um nome simples tipo só assim ó gabriel você vai ter que ir lá e trocar vai em opções e coloca mais coisas tipo mais características para não ficar é simples seu nome e já vai ter uma pessoa com esse nome comum então no meu caso colocar assim ó gabriel gabriel m y z aí ó já coloquei e agora a você vai ter uma senha com o seguinte a gente vai estar usando é colocar uma senha aqui inventar na eu vou inventar agora aqui logo logo 20 20 24 logo 20 24 é uma senha bem louca e aqui o e-mail é você vai estar usando o seu e-mail ou você pode estar aqui criando criando uma você vai colocar qualquer coisa daí depois arroba gmail.com e ele vai estar é vai dar dando certo porque ele não manda nenhuma confirmação de e-mail então dá para você estar inventando é vou colocar aqui no meu caso vou estar colocando tutorial 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 no canal daí arroba gmail.com às vezes não dá de primeiro tem que estar sempre tentando vamos ver se vai dar agora registra e foi ó deu certinho nossa eu tentei bastante agora que eu consegui beleza ó ou então a nossa coisa tá tudo certinho aqui ó se você quer ser vip ou não no meu caso não né porque não tem dinheiro agora é agora você vai vir aqui ó aqui dá para você ver suas estatísticas open serving para você estar pegando seu serving estatísticas é aqui também estatísticas aqui embaixo e mais outras coisas o que vai importar para a gente só que open serving você vai estar entrando aqui ou aqui vai estar dizendo que o portal deles é o padrão que é o 19.132 e aqui tá os serveis você vai estar anotando aí se quiser tá anotando agora olha pode dar eu vou só survivor game aqui o ip do serveis o nome é qualquer coisa na hora que você for adicionar o nome se coloca qualquer coisa que vai dar certo beleza o ip é esse e o portal é o padrão do minecraft aqui tem outros mundos aqui vai parando o vídeo vai anotando para você captura de flag tem esse daqui que eu não sei nunca joguei e esse aqui também não tem vários serveis bacana você vai parando aí vai vendo beleza eu já tenho os meus adicionados eu vou estar passando também na descrição do vídeo o qual eu estou usando beleza beleza então depois de fazer isso você vai lá no seu moneycraft aqui e agora aqui no seu moneycraft você vai estar clicando aqui ó pode ver o nome é o que a gente usou lá no aplicativo para fazer então vai estar funcionando aqui ó na na versão 13.2 e também na versão 13.1 e na 14 né a mais atualizada você vai assim ó vai clicar aqui jogar eu já adicionei alguns serveis aqui pode ver que tá vermelho mas não dá nada beleza daqui um tempo vai vai sair mesmo vai quando sair a versão 14 atual a versão original vai vai ter que atualizar porque não vai ter jeito entrar mais mas aqui ainda dá para entrar pode ver que tá 14 tá vermelho mas vai dar para entrar com a 3.1 então eu vou clicar aqui ó clicou e agora não tem quase nada para fazer ó você já fez o login pelo aplicativo que eu acho que é muito mais fácil cara que fazer por aqui tem como fazer por aqui tem tem como fazer facinho aqui também mas é toda hora que você sair você vai ter que fazer tudo com até o e-mail e aqui não ó já aparece preenche login na hora que você entra por que aparece preenche login vermelho porque você já se preencheu você já fez todo o cadastro tudo no aplicativo e fica muito mais fácil daí ó o que você vai fazer aqui você vai clicar aqui vai dar barra registrar barra registrar e envia e agora só a senha coloca a senha que é o meu caso aqui é lobo lobo 20 20 opa 24 aí pronto e próximo e já ó já deu lá login e facinho assim ó viu já tá logado no meu caso aqui quando se vai se logar pela primeira vez vai aparecer bem vindo ao life bot é em sky wars e aqui tá aqui gabriel em amarelinho e está escrito ali zero coins esses pontos aqui em jogo eu não joguei nenhum ainda eu vou mostrar para vocês aqui como está dando certo mesmo olha ó é só entrar aqui ó entrou ó deu para entrar de boa vai começar o jogo vou ter que sair eu só queria mostrar que dá para entrar faceirinha e ó dá para entrar sossegado no jogo olha esse mapa é muito bonito eu vou tá saindo aqui e mostrar para vocês que simples que é é voltar o jogo e fazer o registro se você não tivesse é feito pelo aplicativo o que você ia fazer toda hora que você entrasse você ia ter que dar barra registro e enviava mensagem e daí colocava a senha e daí depois o e-mail e daí colocava barra login e a senha daí poderia jogar mas como eu fiz aqui pelo aplicativo só preenche o login só vem aqui ó barra registro registro e preenche e preenche aqui ó com a a senha agora ó lobo 20 24 pronto agora só próximo e já vai aparecer o verdinho você está logado e se fosse e se fosse e se eu não tivesse o aplicativo seria muito mais demorado eu ia ter que fazer isso aqui ó eu ia ter que vir aqui colocar barra registro mas se você não quer o aplicativo faz agora igual eu tô mostrando é colocava aqui pronto daí você ia colocar sem agora colocava lobo 20 24 ok aí agora ia pedir o e-mail só que no meu carro ia pedir o e-mail você ia ter que colocar o e-mail agora eu ia colocar o e-mail aqui só para fazer uma demonstração para vocês colocar aqui é tutorial 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 do canal arroba ah não é esse é o é esse mesmo o e-mail né colocar aqui o arroba cadê o arroba aqui ó arroba gmail.com beleza ó tutorial do canal gmail.com dava próximo dava próximo e daí aqui o que eu ia fazer agora dava próximo e eu ia ter que fazer depois fazer a o o e-mail eu ia ter que fazer aqui login e a senha de novo novo 20 24 próximo e eu ia estar logado viu se você não quer baixar o aplicativo beleza eu vou estar deixando na descrição é o service para você tá pegando e adicionando seu money craft mas se viram né que é muito mais complicado sem o o o aplicativo mas é dá para você tá fazendo cara então ó é você vai ter que fazer tudo isso sempre que entrar quando se sair você vai ter que fazer isso mas com o aplicativo você entra e já tá escrito ali a a letrinha vermelha é faça o login e o que você vai fazer é só coloca barra login e a senha e você já tá logado nesse caso aqui eu mostrei o moto o modo sem o aplicativo vocês viram né que eu tive que digitar e se caso eu sair do jogo agora e tentar de novo eu vou ter que fazer daquele jeito entendeu mas como eu tenho aplicativo já aparece a letrinha ali e é eu vou ficando por aqui galera quem gostou do vídeo já sabe dá um like no vídeo se inscreve no canal e fica ligado nos próximos vídeos eu vou estar trazendo muito vídeo aí de Minecraft eu fiz um box do canal que ela do meu celular eu falei que ia fazer olha aí meu novo skin coloquei o G e tentei imitar o logo do canal ficou até que legal hein e fiz um JF se você está encontrando essa skin essa skin é minha eu que personalizei ela viu é eu vou estar deixando a descrição meu nome também quando vocês me encontrarem no mapa coloca aí Gabriel olha aí ó JF ali atrás ó e tá com uma coroa igual o logo novo que eu fiz no canal e eu vou sair daqui ó e eu vou ficando por aqui quem gostou do vídeo dá um like se inscreve no canal e falou